...colhendo as provas objetivas através de depoimentos, declarações de vítimas, testemunhas e dos provos conduzidos, bem como angariando também provas objetivas através de laudos médicos que estão tiradas, as vítimas estão sendo dirigidas a exame, já foram. E também dependemos também de áudios e de vídeos que serão degravados oportunamente, que farão parte do enquete policial pode instaurar. A gente viu as duas foram liberadas agora, as duas jovens foram liberadas, já foram ouvidos, não pode adiantar o que elas contaram? Olha, nesse momento eu não posso adiantar para não atrapalhar as investigações que estão no curso, inclusive ainda estão sendo colhidas novas informações, novos elementos de convicção para ao final da lavratura do expediente eu possa decidir pela liberação ou não dos conduzidos. Mas elas confirmam as agressões? Elas efetivamente confirmam as agressões. Por parte de quem? Por parte de quem? Por parte dos conduzidos. Que é o jogador e o jogador e mais alguns colegas e outros que não foram identificados, não foram apresentados pela polícia militar, naturalmente porque não estavam lá na hora da presença da polícia militar, mas serão oportunamente identificados, qualificados e ouvidos a respeito do fato. Então havia outras pessoas na casa dele então? Haviam outras pessoas. E o jogador e o marco de agressão, o jogador e o marco de agressão, o jogador e o marco de agressão, as vítimas e os policiais militares que compareceram no local do evento. O jogador então permanece aqui na delegacia para ser ouvido aí? O jogador permanece na delegacia e os demais conduzidos que serão ouvidos formalmente sem cartório. Os doutores apresentavam marcas de agressão, algum tipo de lesão? Olha, apresentavam pequenas lesões.